Música Você já foi atacado por algum protestante? Alguém já ofendeu a sua fé, te questionou, tentou colocar você na parede para poder te afrontar? Você católico, eu quero fazer um convite especial para você. Eu sou o missionário Daniel Silveira, sou ex-diácono protestante e eu estarei iniciando agora, dia 30 de setembro, um curso online. Quer saber como faz a inscrição? Entra em contato com esse número que vai aparecer aí na tela do seu celular, que está aparecendo aí. Entra em contato nesse WhatsApp e lá você vai ter mais informações. Não perde essa. E por favor, dá uma divulgada, compartilha esse vídeo para que a gente possa atingir o máximo de pessoas. Está chegando o dia, hein? Tamo junto. Se preparem, o tema vai ser sobre a verdadeira Igreja de Cristo e as respostas aos ataques protestantes. Deus abençoe.